Vai domando o puto, filha da puta! Seu filha da puta! Fora! 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 Filha da puta, feliz ano! Feliz ano, filha da puta! Fora, Bolsonaro! Fora! 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 Fora, Bolsonaro! Fora, Bruno! Fora daqui! Fora! Para! Fora, filha da puta! Para! 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 Fora, isso é o pedido! Filha da puta, olha! Filha da puta! Fora! Fora! Boiada! Gato! Gato! É gato! Boiada! Gato! É gato!